Essa é uma carta aberta pra quem não gosta de gato. Venho, por meio desta, informar que, se você não gosta de gato, não venha desgatar minha vontade de gostar de gato. Ai, mas gato solta pelo. Você tem uma plantação de bombril no tola e nem por isso as pessoas deixam de gostar de você. Ai, mas gato faz muita bagunça, dá muito trabalho. Oh, flor adocicada dos campos eruditos da mata atlântica. Quem vê pensa que tu nunca foi um adolescente rebelde. Ai, mas gatos são traiçoeiros. Quem fala mal dos outros pelas costas são os humanos e não os gatos. Ai, mas gato machuca, arranha a gente. O ser humano vive se arranhando na cama e ninguém fala nada. Ai, eu não gosto de ir em casa que tem gato. Minha cara de preocupação. A vida é muito curta para você não adotar um gato. Eu não confio em quem não gosta de gato.